Estamos de volta com o Argumento e agora vamos conversar com o arcebispo emérito de Belém, Dom Vicente Zico, justamente nesse dia em que iniciou o conclave e que nós já tivemos a primeira fumaça ainda negra. Dom Zico, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Também agradeço muito, Mauro, e fico muito satisfeito de conversar com você. Ah, que bom. Dom Zico, como todo o brasileiro católico, o mundo católico, o senhor deve estar muito ligado, torcendo, rezando por esse momento, que deve ser um momento extremamente difícil para todo mundo, para essa decisão que será tomada, sem sombra de dúvida, é muito importante. E a gente vê que nesse momento de conclave, de mudança de Papa, a importância que a Igreja Católica tem em nível de mundo. Há uma renovação impressionante, mais ou menos, com o que é aquilo que o Bento XVI acabou dizendo. A opinião da maioria é que o Bento XVI, por ter vindo logo depois de um Papa midiático, que ficou mais de 20 anos, 26 anos, foi o papado de João Paulo II, o seu sucessor ficou meio apagado. E com esse exemplo, essa atitude de renunciar, ele acabou escrevendo o nome dele na história mundial, na história da Igreja e tudo bem. Vamos analisar um pouco essa situação, Dom Zico? Com todo prazer. Como é a vida de um religioso emérito, já que hoje o senhor é um arcebispo emérito? É, para o bispo há normas quanto a atitude a tomar. Ele mesmo é mérito, ele é determinação do direito canônico, ele pode escolher onde ele quiser morar. Não precisa voltar para a congregação, para tal diocese, nada. É livre, inteiramente livre. O senhor era de que congregação? Congregação de São Vicente de Paulo, Lazarista. Lazarista. Ao ser nomeado bispo, o senhor se afastou da congregação? Afastei-me da congregação, vim logo para Belém e aqui, até a congregação está aqui presente, né? Mas eu vivia independente, inteiramente. São irmãos meus, colegas, mas em matéria de trabalho que eu tinha a realizar, não dependia de maneira alguma de nenhum deles, é claro. Bem, mas sim, o senhor estava falando da vida do emérito. É, o bispo emérito, realmente aos 75 anos, é a ele recomendado que apresente o pedido de renúncia. Eu apresentei quando fiz 75 e recebi resposta. O santo padre aceitou o seu pedido, mas lhe pede que fique mais um ou dois anos. E aconteceu que fiquei quase três. Isso é norma. Depois, há outras normas também, mas secundárias, de certo modo, até umas normas que eu estranhei muito, quando li o livro sobre o emérito, e tomei a liberdade de escrever até o cardeal ré, amigo. Conversava muito com ele na comissão para a América Latina, eu fazia parte da comissão. Quanto tempo o senhor ficou na cúria em Roma? Não, na cúria, na congregação, fiquei sete anos. Agora, trabalhando no Vaticano, eu fiquei com o Dom Lucas, ele me chamava, e ajudei a fazer o resumo das relações quinquenais, relatórios quinquenais das dioceses, entre as quais, eu me lembro, fiz o resumo todo do relatório do Alberto Ramos até. E, então, fui nomeado para Belém, e o Dom Lucas também disse, quanto a Belém, você deve conhecer muito bem já, pelo relatório. Eu fazia o resumo para o Santo Padre João Paulo II, que queria, pelo menos em cinco páginas, o resumo. O que, aliás, me trouxe um problema muito sério, porque eu fazia também do Nordeste, por aí afora, da Bahia. E um bispo, em vez de fazer aquele relatório grande, para resumir em cinco páginas... Já lhe mandou o resumo. Mandou uma página e meia. Eu tinha que resumir em cinco. O senhor teve que esticar nesse caso. Eu tinha que esticar. Brinquei muito com ele depois, sabe? Sim, mas, Dom Zico, e aí o senhor pediu a sua aposentadoria, renunciou ao cargo, foi substituído na época, e o senhor decidiu continuar na arquidiocese de Belém? Eu decidi, primeiramente, porque eu gosto muito daqui. Eu ia, podia escolher. E depois, Dom Orani, ao ser nomeado para cá, ele me pediu que ficasse com ele. Então, está acima de qualquer ordem, o bispo quis. Agora, eu vou lhe perguntar, comparando com Bento XVI, que hoje é um Papa emérito. Há uma preocupação dos comentaristas que, de alguma forma, o Papa Bento XVI possa dar um palpite, possa ser consultado, ou coisa dessa natureza, que possa acabar dividindo o poder do Papa. Quer dizer, um Papa experiente, estudioso, um que acabou de chegar, não tem experiência, e os religiosos acabam se dirigindo a Bento XVI. O senhor acredita que isso há, essa possibilidade? Mauro, eu não acredito de maneira alguma. Pelo conhecimento que tenho, um pouco, é claro, de Bento XVI, é um homem de valor especial, discreto, de maneira de se intrometer, não se intromete em coisa nenhuma. Ele teve, foi da congregação para a doutrina da fé, claro, que talvez até o mais importante, mas ele era discreto, não se intrometia em nada. Pediu ao Santo Padre João Paulo II para renunciar aos 75 anos. O Papa tinha a maior confiança nele, não aceitou. Aceita os outros, mas dele pediu que continuasse. E eu estou convencido que ao próximo Papa, ele terá o maior cuidado não sugerir coisa nenhuma. Receberá a revisita. Eu acredito que o novo Papa vai, entre as primeiras atitudes a tomar, É procurá-lo. Vai ser um visitá-lo, não é? Mas eu tenho para mim que Bento XVI vai continuar numa discreção com relação ao governo da igreja. Isso eu estou certo pelo conhecimento que tenho dele. Então, Zico, e o seu dia a dia? O senhor fica pregando em retiros religiosos, não é isso? O senhor tem uma agenda bastante concorrida em função disso. É, esse mês passado, de 21 de janeiro até começo de março, até dia 4 de março, eu peguei cinco retiros aí. Fiquei um pouco fora de Belém. Vim aqui e saía para outro. Peguei em São Paulo, peguei em Goiânia, em Brasília, em São Luís do Maranhão, Viana, Maranhão e em Fortaleza. O trabalho para não enferrujar. O que é que o senhor acha desse exemplo do Bento XVI? Abre uma grande porta para a igreja no momento que ele reconhece que suas forças físicas não estavam ideais para manter o fervor da função, do cargo? O senhor acredita que de hoje em diante, com essa nova porta aberta, os bispos, os padres e até o Papa podem repensar essa questão? É a minha impressão e até a convicção. Eu vejo o gesto, a atitude de Bento XVI como, primeiramente, uma atitude admirável. Simplesmente. Ele é livre. Eu gosto muito de ver Bento XVI em tudo. Ele é livre. Ele tem a função dele. Nem para imitar João Paulo II, que ele tem a maior admiração e amizade. Mas João Paulo II era um, ele era outro. João Paulo II chegava a um país, beijava o chão. Ele é um povo assim mesmo, assim. E Bento XVI não. Chegou ao Brasil, cumprimentou lá aqueles que estavam ali. Não tem esse aparato. Então, eu vejo que a atitude dele, não somente admirei muito, mas, com relação ao futuro, é impressão e quase convicção que eu tenho. Vai ser uma porta aberta para o futuro. Quer dizer, por quê? O Papa não está meio impossibilitado por forças físicas, não está impossibilitado. Por quê? Permanecer para receber honras, por exemplo. Então, até perigoso, eu acho. Ele teve uma atitude bonita, humilde, nobre. A grandeza dele está aí. E, para mim, vai ser uma porta aberta para o futuro. Papas que não estejam em condições de governar. Afinal, as forças físicas podem faltar mesmo. Ele estava começando, ia fazer 86, vai fazer agora em abril. Então, até bonito o Papa e o Senhor Leão. Agora é decisão dele, porque o bispo apresenta o pedido, mas o Papa, ele decidiu. A legislação canônica só se refere ao bispo. Não se refere a pároco, a nenhuma outra função. Não. O Papa é superior ao direito canônico mesmo. O livre segue... Sim, ele pode voto próprio, mudar o direito canônico, como mudou agora. Exato. Vários detalhes. É. Estabeleceu até um segundo turno no conclave, você ouviu? É. Se até tantos escrutinhos permanecer, ficam só os dois mais votados. Já é uma modernidade. Exato. Exato. Ele tem experiência, porque ele é bispo desde... Ah, não, já é o Conselho Vaticano II, no comecinho ele era padre só, não era bispo, né? Era secretário do cardeal de colônia. Sim, Donsico, o senhor está torcendo, é natural que o senhor esteja torcendo pelo brasileiro. Nós temos lá um no páreo, né? O Brasil está na moda, é o país da Copa, das Olimpíadas. Quem sabe se não seja do Papa também, né? Ora. Dizem que Deus é brasileiro, se o Papa for também, acaba sendo o nepotismo. Não, aí não. É que, é claro, brincadeira, mas eu vejo, por exemplo, o cardeal Dom Adilo, que se fala muito dele, um homem de valor, primeiramente, intelectual, de organização, foi um grande secretário-geral da Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, que é de 400 bispos, organizar ele, que organizava tudo e dirigia a Assembleia Geral, ele. Então, tem um valor também de organizador. Depois, eu conheço como cardeal de São Paulo por informação, né? E tem informações que, olha, um arquidiocese desse tamanho, das maiores do mundo, ele dirigia, estava, o arquidiocese estava satisfeito com ele. Donsico, nesse momento aí de conclave, eu vejo que a nova geração fica ouvindo muito, fica vendo muito, fica ligada na mídia. E de alguns religiosos ficam meio incomodados quando se fala que há política na escolha do Papa, que tem forças políticas, que tem chapas, que tem disputa. Mas o Papa não exerce um poder político? Ele não é um chefe de Estado? Um Estado que tem representatividade na ONU? Mauro, ele é um chefe de Estado, mas diferente. Porque ele é a cabeça da Igreja. É o bispo em Roma, é Papa, é acima de todos. Mas o próprio governo da Igreja, ele tem, as atitudes dele têm repercussões. Uma palavra dele tem importância. Mas é diferente do poder político, porque ele tem outros que, por exemplo, a própria diocese de Roma, ele tem um vigário de Roma. Ele é que governa Roma. O Papa não tem condições de governar até a sede dele. Faz visitas pastorais, ele vai, mais visitas são mais de, vai a tal paróquia, é homenagem, povo satisfeito, mas é muito diferente de um governo que não vai fiscalizar nada. Há um vigário de Roma que tem o poder. Depois, além disso, para o mundo todo, tem o secretário da, como é que chama daquele ministro? Sim, tem um ministério, né? Tem um ministério para governar tantos interesses religiosos e políticos. A minha pergunta é a seguinte, por que ficar assim um pouco chateado quando eu falo na questão política? Há uma certa política, porque política é o relacionamento com os súbditos e com o mundo. Sim. E na própria escolha dele há interesses, há interesses de Estado, há interesses de grupos, é natural. Sim, acredito que nas conversas, por exemplo, um cardeal vicário, muitas vezes tem conversa com ele, os cardeais de Roma tem, pelo menos um dos bispos tem semanalmente uma audiência com ele. Eles são candidatos que vão para o episcopado e sábado era assim. Todo sábado pela manhã era a audiência especial para o secretário, o prefeito da congregação dos bispos. São estimando que a primeira viagem internacional do Papa seria aqui para o evento da juventude, o que seria algo extremamente importante. Como é que o senhor está vendo esse evento da juventude? Eu estou vendo, olha, eu não queria estar na pele do Dom Orani. Sim, nesse momento de organização, troca do Papa. Organização, é, e depois a realização mesmo. Mas tem a impressão que está sendo bem estudada nas dioceses, quem vai, como vai, onde vai ficar. Está tudo bem estudado. Agora, o Dom Orani vai receber tudo isso e, além de ser, de certo modo, a alma do Congresso, da jornada, ele vai receber o Papa ainda. Se for lá, eu acredito que vai mesmo. Então, vai ser um trabalho enorme. Mas, agora, eu admiro mais ainda o Dom Orani, eu admirava muito, admiro, e vai ter um trabalho muito grande. Agora, Nozico, diga para nós, por que ele não chegou a ser nomeado cardeal por Bento XVI, bateu na trave e foi lá? Quase, quase. Quase, foi. Mas, acontece que, assim me consta, eu não sei, da mesma arquidiocese seriam dois cardeais. Mas, o Dom Eusébio não tinha chegado a 80 anos. Seriam dois cardeais votantes. Votantes da mesma arquidiocese. Sim, mas isso está acontecendo em São Paulo, no momento, né? Não, é um só. Não. É o Dom Dilo. Só o Dom Dilo que vota? Vota, só. O Dom Cláudio Rumi já não vota mais, tem mais de 80? Mas, não é mais o cardeal, ele já é emérito de São Paulo. Não é o cardeal de São Paulo. Eu acho que o Dom Eusébio ainda estava ligado a São Paulo. Representaria São Paulo na eleição. Então, assim, fui informado. E, porque Dom Eusébio ainda estava com o direito de participar do conclave, se houvesse um conclave, então, Dom Oroni ficou. Dom Zico, com toda essa mexida de mudanças de Papa, o senhor acredita em alguma evolução, alguma modernização das doutrinas da igreja? Há muita pressão, o senhor sabe que há reivindicações permanentes de modernidade, na aceitação de casais do mesmo sexo, em uma série de outros fatores que estão vindo agora à baila. O senhor acredita que essa mudança de pontificado poderá mexer nessa doutrina? Eu compreendo a missão do bispo e do Papa como foi a missão do concílio. Veio para renovar. Renovar, sim. O bispo, o Papa também, em muitos pontos, ele tem a natureza dele, formação dele, compreensão maior, pode renovar. Mas, em matéria de doutrina, apresentação de doutrinas tem também a sua renovação, apresentação. Mas doutrinas da igreja, em que a igreja sempre insistiu, sempre permaneceu segura naquilo, eu tenho... Ali é mesmo até se diz que a tradição viva, permanente da igreja... É não mexer na doutrina. Não, a tradição já é a palavra de Deus para a igreja. A tradição, quer dizer, vem de nosso senhor falando aos apóstolos, quem vos escuta, a minha escuta. Então, se dos apóstolos até hoje é uma doutrina que é permanentemente marcada, segura, é a palavra de Deus, não somente na escritura, mas na tradição viva da igreja. E aí, é o Papa que vai mudar. E um concílio vai ver, mas não pode mudar também, porque é a tradição viva, permanente, de uma igreja de dois mil anos, dos apóstolos, depois dos santos padres, dos doutores da igreja e até hoje. Eu li alguma coisa que todas essas cerimônias em torno da eleição do novo Papa provoca um aumento de vocações. Por que, Dom Zico? Sim, todas essas cerimônias, todo esse interesse mundial em torno da coisa, acaba provocando um aumento substancial de vocações. Eu não vi a relação entre isso, não, e a vocações, não. É possível que muita, muito jovem, pelo esplendor daquilo que aparece, os cardeais vestidos daquele jeito, aquela cerimônia toda, a missa de ângeles daquele modo. Então, é possível que jovens se entusiasme, ah, isso é beleza da igreja, mas...